Música Bom dia galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Esse lugar lindo e encantador que Deus fez para nós Que tem aqui em céu azul, que talvez vocês não conheçam Bora para o vídeo? Vai galera, está aqui então Vou mostrar para vocês uma aranha Que ela está presa, entendeu? E eu vou fazer esse vídeo aí para o canal do Prado Louco aí, beleza? Canal do Prado no Youtube Porque eu gosto dos animais, eu amo os bichinhos, entendeu? E eu oriento para vocês não pegarem, viu? Eu pego esses bichos de inspiração do meu grande ídolo Que é o grande Richard Hartman, né? Beleza? Então, é uma tarângula E ela tem veneno, entendeu? Não pegam isso Eu pego porque o Prado é louco, beleza? Então, porque o Prado é louco Para fazer vídeo para vocês, beleza? Beleza? Então, ela tem umas garrinhas Ali, olha Através do veneno dela Que é transmitida É bem bonitinha ela, né? Olha Eu vou ver na câmera aqui 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 no claro Olha as garradirinhas dela Olha os olhinhos dela ali Deixa eu põe aqui Deixa eu põe aqui É bem coisinha a boca, velho Quietinha Coisinha fofa, velho É bem bonitinha, né? Fala Eu sou bonitinha Aqui Coisinha bonitinha, né? Aqui Vem 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 Bonitinha Não, não, pode assistir Estou brincando com ela Para, para, para É bonitinha, né? Coisinha fofa, velho Vem cá Vem 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 Ah.